Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente aqui tá chegando aos 22 mil inscritos, então pelo amor de Deus, se inscreve aí. Enfim gente, hoje a gente tá aqui com o rap do Ultron, peraí. Pensei que ia rotar, não foi mano, mas enfim, corta aí. Mentira, não tem cortes, é o rap do Ultron do infinito do What If, mano. Daqui eu vejo tudo, Iron Master lançou a braba, inclusive ele vai lançar outra braba, mano. Tô esperando ele lançar outra brabíssima. Enfim, Iron Master é nóis, o cara é bigabagare. Enfim, e super humilde né gente, então salve salve pra ti. Cara, continua sendo este cara incrível. O Papyrus também mano, eu sempre acompanho, tá sempre saindo Papyrus, Iron, Papyrus e Iron. Aqui é uma coisa incrível né. Enfim, então vamos lá com o rap do Ultron do infinito do What If. Daqui eu vejo tudo. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o do Iron, então vai lá, comenta muito. Tipo, ai meu Deus, esse rap é incrível, o rapa reazil. Sei lá mano, comenta uma coisa assim. E gente, na moral, se inscreve aí no canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Lembrando que tem vídeo todos os dias, às 11h30, saiu um nerd de hackzinho. E às 19h, saiu um vídeo diferente, daquela malemolência do moleque doido aqui ó. Moleque doido mano, enfim. Já falei demais. Lembrando, deixa o like, valeu, falou, bora pra tela de react. Já tamo aqui, aqui é gente é rápido né mano. Então, só vai, bota o headsetzinho aqui ó, e vamos curtir. Vamos lá. Ó, um bagulho mais tecnológico ó. Eu consigo ver tudo, milhares de mundos, e todos precisam de mim. Criado pra... Vira tudo como um escudo, aonde esfeitar. Eu vejo uma armadura em volta do mundo, mas como eu vou fazer assim, Se o ser humano é tão ruim, não vende de nós, nem mais poderes. O que eu quero? Paz pro nosso tempo. Então, ajudei a minha consciência, um corpo de vibranho. Eu quero acabar com todo o eco que é ser humano. Eu não aceito de jeito nenhum ser derrotado. Tem quase existir a humanidade, mas existe o pecado. Quando o curso que eu vi, enfim, finalmente é realizado. Mas não vou aqui, piscera, dar o mundo ao desespero. Eu tenho que juntar a consciência, talvez. Esse é o corpo perfeito, na sua realidade. Os criadores inventaram que usa seu corpo. Usaram aquele cinto, a saque pra mentir de outro. E foi assim que nasceu. Isso! Vou fazer que juntaram, sou e a sua infinito. E foi assim que eu vi, tive um poder absoluto. Já transformar, aqui eu vejo tudo. Conseguindo o controle total desse mundo, essa é a era de outro. Caraca, que é incrível, mano. Quem disse isso? Caraca, mano, que incrível. Mas permitir, e continue vendo todas as mortes, sem interferir. Você não pode se esconder, muito menos fugir. E ficar um multiverso, é o dever que eu recebi. Na verdade, os criadores inventaram que usa seu corpo. Usaram aquele cinto, a saque pra mentir de outro. E foi assim que nasceu. Isso! Vou fazer que juntaram, sou e a sua infinito. Foi assim que eu vi, tive um poder absoluto. Já transformar. É que eu vejo tudo. Já tem vida nesse planeta. Vocês não são desse universo. Foi o vestia que os chamou. Guardiões do multiverso. O pensamento faz uma galáxia desaparecer. Logo então irão ver tudo o que posso fazer. O barão, olha a joia, eu não tenho mais fé. Porque eu não consigo matar você. É você. Se eu te matar, todo o teu poder é sua proteção. Enquanto você vivo não estiver no chão. Eu ainda tenho uma visão. Fuja! Toma! Daqui eu vejo tudo. Iron Master na pré. Vocês não passam de pé. Caraca, moleque. Incrível, gente. Mano do céu. Vou dizer pra vocês. Eu assisti o What If. Pelo menos esse último episódio aí do Tron. Eu não vi, mas eu já recebi spoiler na internet, né, mano. Mas tá incrível o What If, mano. Assistam se vocês puderem. É tipo assim. E se, né? What If? E se? E se acontecesse o Tron viral no corpo do visão que vocês sabem que ele, né? Enfim. Até aconteceu o que aconteceu, mano. Aí, galera. Lembrando, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron. Então vai lá, mano. Não esquece. Vai lá. Deixa teu like. Se não é inscrito, mano. Conhece os sons do cara que é incrível. Incrível. E a animação, a música, a letra, o beat. Nossa, aqui, ó. Pino do fino. Gente. Comenta aqui o que você achou do rap do Ultron do infinito do What If, né? Daqui eu vejo tudo. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse react. Lembrando que Nerd React sempre às 11h30 aqui no canal. E às 19h tem um vídeo jogando. Ou um vídeo de unboxing. Ou um vídeo de... Ah, eu meti com essa. Alguma coisa diferente, né? Então, gente. Deixa teu like. Se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 22 mil inscritos. Então dá aquela força, dá aquela moral. Valeu, falou e fui!